Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar falando aqui sobre o NewPipe, ele é um aplicativo de Android, tá? Só roda no Android. Ele serve como um cliente para o YouTube, então basicamente é um aplicativo que consome os dados do YouTube e te apresenta de uma forma ali que tem algumas vantagens sobre a forma da qual o YouTube te apresenta esses vídeos, né? Esse tipo de conteúdo. Quais são essas vantagens, né? São muitas. Uma delas é ele não mostra anúncios, ele não precisa estar logado na sua conta do YouTube para você acompanhar os canais que você acompanha, então já tem a privacidade aí também, né? Como um elemento. Além de que ele também permite algumas outras coisas como acelerar o vídeo até três vezes, coisa que no YouTube não é possível. Então, ele é, como eu disse, um aplicativo de Android, ele é open source, essa página que eu estou aqui é a página do GitHub dele, mas também tem o site dele caso você prefira, né? E ele não é só um cliente para o YouTube, tá? Ele tem vários serviços aí no guarda-chuva de opções dele, né? Que é o YouTube, ele tem vídeos do Peertube, tem músicas do SoundCloud, Bandcamp e esse media.ccc.de que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então, é um aplicativo bem legal, eu recomendo bastante, mas infelizmente ele não está na Play Store, porque a Play Store, ela não é muito amigável ali para projetos de código aberto, projetos open source, no sentido de que muitas vezes você tem que pagar ali para ter o seu aplicativo ali, ou para ter algum tipo de licença e tudo mais. Então, ele está disponível na F-Droid, que é uma loja de aplicativos alternativa aí que você pode estar utilizando para Android, que ela só disponibiliza aplicativos de código aberto para você estar baixando. Então, se você não confiar e quiser pesquisar antes, você vai ver que tem uma ótima reputação nessa loja, justamente por ser open source, não é a questão de, ah, eu tenho que confiar no aplicativo. Não, o código dele está aqui, você pode ver exatamente linha por linha do que ele está fazendo com o seu celular, entendeu? Então, é bem mais confiável do que ter um aplicativo de código fechado, como o aplicativo do próprio YouTube. Então, beleza, né? Isso aqui é uma breve introdução ao NewPipe. Vocês podem, esses links vão estar na descrição, inclusive já deixa o like, já se inscreve no canal e você pode ver os links aí na descrição do vídeo. Então, vamos aqui para o tutorial de como instalar, né? Aqui eu estou rodando o meu Android, tá? Ele está sendo espelhado aqui no meu computador. Se você quiser ver um vídeo de como eu faço isso, né, no Linux, pode deixar aí nos comentários que eu posso estar ensinando passo a passo. Então, vamos lá, né? Você pode entrar no Google ou no seu mecanismo de busca favorito, pesquisar por FDroid. E ele vai ter aqui essa primeira opção, que é o f-droid.org, você vai estar clicando nele. Vai abrir este site, você clica em Download FDroid. Aí vai abrir um pop-up, você clica em Download. Aí vai aparecer para você abrir, você clica em abrir e provavelmente está no seu celular, se você nunca baixou nenhum outro aplicativo diretamente do navegador, ele vai perguntar, ele vai pedir permissão para instalar um aplicativo pelo navegador, né? Ele vai pedir, por exemplo, se você estiver usando o Chrome, ele vai falar permitir Chrome instalar aplicativos do tipo APK. Ah, aí você dá assim, porque senão ele não vai conseguir instalar. Beleza, então ele vai abrir uma janelinha, vai estar escrito em instalar para você, só que no caso eu já tenho ele instalado, então eu vou clicar aqui em Update. Ele vai fazer lá a instalação e vai te dar a opção de você abrir o aplicativo. Cara, assim, eu acho a ideia do aplicativo muito boa, mas a implementação dele não é tão boa assim, tá? Isso aqui é um paralelo, tá? Não é opcional, isso aqui não faz parte exatamente do vídeo. Mas o FDroid, a busca dele é horrível. Você vai ver que eu vou pesquisar aqui NewPipe, exatamente como é o nome do programa, e ele vai dar a quarta opção, como sendo a opção, sendo que tinha que ser a primeira, né? Então, para você que quer, aí, novamente, um outro client alternativo para a loja do FDroid, você pode estar utilizando o NeoStore. Que aí vai do seu interesse, enfim, se você não tiver muito interesse nisso, pode vir aqui para o FDroid. Voltando, então, ao tutorial, você abre a loja, digita NewPipe na barra de busca, e clica na quarta opção, clica aqui em instalar. Aí, para mim, aparece essa opção, provavelmente, para você não vai, né? De instalar com o gerenciador de pacotes, mas se aparecer, você clica OK. Então, aparece aqui uma mensagem dizendo, você quer instalar esse aplicativo? Clica em instalar. Espera a instalação acontecer, e agora clica em abrir, né? Open. Beleza, estamos aqui no NewPipe. E agora, como que a gente vai fazer? Bom, agora é o momento que eu tenho que fazer referência ao meu vídeo anterior, que eu ensinei a instalar o FreeTube. Que o FreeTube, ele é um aplicativo ali para computador, aí ele serve para Windows, MacOS, Linux, etc. Que é justamente, tem a mesma proposta, né? De ser um cliente alternativo do YouTube, que não tem anúncios, etc. Só que ele tem uma funcionalidade que é muito importante aí para a gente, está importando dentro do NewPipe, as nossas inscrições do YouTube, sem precisar fazer login. Bom, se você quiser fazer login, eu vou te ensinar aqui como que faz antes. Então, vamos lá. Você pode vir aqui nesse menu, do lado esquerdo, em cima, né? Aí tem inscrições, a segunda opção, subscriptions, é inscrições, você pode clicar nela. Aí você pode adicionar grupos e tudo mais, você pode clicar nesse botão do lado direito, aqui em cima, né? Os três pontinhos, clica em importar de, aí vai ter opção, por exemplo, do YouTube, do SoundCloud, etc. Você pode estar fazendo essa importação através do YouTube, fazendo login na sua conta e tudo mais, mas aí ele vai fazer um clone desses dados do YouTube dentro do seu celular e ele não vai ficar logado no YouTube. Então, o que você acessar, todo vídeo que você assistir pelo NewPipe, o Google não vai ficar sabendo e tudo mais. Mas da forma que eu vou ensinar, até para incentivar vocês a assistir meu último vídeo, é através do FreeTube, que a gente já fez esse processo de ir lá no YouTube, baixar os dados ali de inscrições e tudo mais, e importar dentro aqui do FreeTube. Ele tem aqui, dentro das opções dele de configurações, uma coisa bem interessante que é, tem aqui, você clica no menu dele e vai ter aqui configurações, você clica aqui e vai ter configurações de dados. Você pode clicar e clicar aqui também em exportar as inscrições. Quando você clica nesse botão de exportar as inscrições, vai ter várias opções, tá? Ele pode exportar no formato FreeTube, ele pode exportar no formato do próprio YouTube, ele pode em outro formato do próprio YouTube, que ele tem mais de um formato, né? E ele também tem aqui essa última opção, que é exportar as inscrições no formato do NewPipe. Então a gente pode estar clicando aqui, beleza? Então ele vai estar salvando em algum lugar, deixa eu vir aqui em downloads, e salvar, beleza? No downloads ali tem uma outra coisa que não tem a ver com o tutorial, deixa eu até abrir aqui e deletar, né? Isso aqui não tem nada a ver, tá? O arquivo que a gente acabou de gerar é este daqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou estar enviando este arquivo por e-mail para mim mesmo. Então deixa eu abrir aqui o navegador, eu vou jogar aqui para outra tela, para vocês não verem meus e-mails, né? Vou abrir aqui o Gmail, esperar ele carregar, porque assim como todos os outros serviços do Google, ele é extremamente lento, né? Então eu vou clicar aqui em escrever e-mail, deixa eu botar em tela cheia este daqui, então eu vou enviar para, opa, eu cliquei em alguma coisa, então, enfim, vou digitar aqui eu mesmo, né? Vou botar aqui, vou botar aqui, new pipe inscrições, eu vou vir aqui na minha pastinha de downloads, vou arrastar aqui para dentro, para botar como um, como foi o nome? Anexo, aí eu vou clicar em enviar, só que eu vou jogar a tela para cá, porque quando eu clicar em enviar ele vai fechar a janela e vai te mostrar todos os meus e-mails, eu não quero que isso aconteça. Beleza, está enviado, posso até mostrar aqui para vocês, está enviado aqui, eu vou acessar agora aqui para o meu celular, o meu e-mail, quer dizer, antes deixa eu abrir o aplicativo, né? E abrir diretamente o e-mail, para vocês não verem meus e-mails, né? Então, beleza. Cadê? Deixa eu carregar aqui. Carregou, então, já posso mostrar aqui a tela do meu celular. E está aqui para fazer download, beleza? Eu vou clicar aqui para fazer o download, provavelmente a gente já deve ter baixado. Eu vou vir aqui no new pipe, eu vou clicar aqui nesse botão de menu, né? Daí eu posso vir aqui em inscrições, deixa eu ver se aqui tem essa opção. Sim, então eu venho aqui em inscrições, clico no botãozinho aqui de cima, no menu do lado direito em cima. Importar de exportação prévia. Então, deixa eu vir aqui na minha pastinha de downloads. E aqui tem o new pipe subscriptions, beleza? Então, vamos clicar nele aqui. Saiba que essa operação pode custar muito da sua rede, né? Porque ele vai estar, afinal de contas, ele vai estar acessando suas inscrições, tipo, e baixando, não baixando, mas extraindo dados dos canais que você consome para jogar também para você as opções de vídeos que os canais publicaram. Então, vamos lá, clicar em ok e ele está importando. Beleza, ele importou aqui uma série de canais que não tem a menor ideia de que canais são, porque eu tenho minha conta no YouTube há mais de 10 anos, né? A grandissíssima maioria dos canais, eu não sei o que é. Então, beleza, está tudo importado aqui, então a gente pode estar voltando. E aqui, essa tela aqui é a tela do que está em alta, tá? Então, não tem nada a ver com essas inscrições. Pode clicar, por exemplo, em what's new, para ver quais são os últimos vídeos, né? E, enfim, aqui, ó, quando você vem aqui no menu e clica nesse what's new, o que há de novo, né? Ele vai mostrar todos os últimos vídeos das suas inscrições e você pode estar utilizando o aplicativo normalmente. O app, por algum motivo, ele não está funcionando? Não. Enfim, é só um exemplo, tá? Não sei nem exatamente que canal é esse. Mas, enfim, só para mostrar aqui para vocês as opções que ele tem. Ele tem a opção aqui de vídeo, né? Você pode estar clicando aqui em cima nos 720p e escolhendo uma qualidade maior de vídeo, por exemplo, 1080p. Quando você dá play, ele atualiza ali, ó. Você pode botar em acelerado, né? Você pode, tipo, acelerar o vídeo, você pode também mudar o tom do áudio do vídeo, você pode deixar mais grave ou mais agudo. Enfim, tem um monte de opções aqui, você pode deixar, tipo, muito mais rápido, muito mais lento o vídeo. Enfim, aí, o que mais tem de opções? Pode compartilhar o vídeo, pode controlar o volume dele aqui. O que é esse botãozinho? Ah, você pode abrir ele direto no próprio YouTube, clicando aqui nesse globinho. Então, se tivesse a opção de legenda, ele estaria mostrando aqui também. Pode deixar em tela cheia. Você pode tirar da tela cheia. Você pode adicionar alguma playlist. Você pode fazer download aqui do... Deixa eu mostrar aqui com o mouse, né? Você pode fazer download aqui do vídeo, pode deixar ele em pop-up. Aqui ele provavelmente pede com uma autorização, né? Então, vamos vir aqui no New Pipe e autorizar para ele se sobrepor. Então, vamos clicar aqui no pop-up. Pronto, agora você tem um vídeo que você pode estar utilizando aí o seu sistema. E tendo aqui a opção do vídeo, você pode estar redimensionando ele, botar ali onde você quiser e tudo mais. E você pode vir aqui, clicar nele e clicar nessa outra opção para deixar em tela cheia. Você pode voltar o vídeo, enfim. Tem um monte de coisa que você pode, inclusive, bloquear a tela e deixar o vídeo tocando de fundo, tá? Tem essa opção background aqui que ele vai estar tocando só o áudio de fundo também. Enquanto você está navegando, o celular, o vídeo... Enquanto você navega, o celular, o vídeo está tocando de fundo. Eu não quis deixar muito tempo ali justamente para não dar strike ou qualquer coisa do tipo. Então... E você pode tirar desse modo background clicando no próprio vídeo, né? Então, enfim, tem uma série de coisas. Você pode clicar aqui nas descrições, aqui nesse botão do lado direito inferior. Do meio, você pode ver vídeos relacionados, né? Ou talvez... Deixa eu ver se aqui são vídeos relacionados. Eu acho que isso aqui talvez seja vídeos da playlist, algo do tipo. Aí, se tivesse comentários, teria aqui nessa primeira opção do lado de baixo, né? No caso. Enfim, é um aplicativo estilo YouTube. Você consegue esconder itens e tudo mais. Enfim, tem muitas opções, tá? Você pode estar explorando aí o aplicativo. E é isso. Aqui, caso você tenha alguma dúvida, né? Tem essa opção aqui embaixo, que é sobre o aplicativo e perguntas mais frequentes. E você pode estar tirando suas dúvidas através dessas opções. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, dê o like aí. Comenta aí alguma sugestão de melhoria, sugestão de próximos vídeos e tudo mais. E se inscreve no canal se você está gostando desse tipo de conteúdo, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo e... Falou!